e é que é família daqui fala o predador de notícias atenção é o predador de notícias mano primeira coisa se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo comenta porque isso também é notícia você não sabia até saber partir de nós então é notícia Ok família a família como vocês estão a ver no título ou calma aí a nossa campanha para aprender na família de Santos para aprender esse marimbos que andaram roubar dinheiro no público continua para você poder fazer parte da campanha simples é só você se inscrever no canal ativar as notificações partilhar o vídeo comentar porque isso também é notícia mano aí nos ajudaria bastante nós teremos mais voz de dizer né 2022 o empelar vão gostar 2022 João Lourenço vão gostar e teremos mais poder para aprender esses matias Ok e você que quer os anunciar aqui no canal é simples e isso vai sair na descrição do vídeo tem os nossos contatos para parceria e divulgação Ok família então sem mais blanda lá sem mais de longa vamos para o que interessa e a família como vocês estão a ver no título é isto mesmo Luisa Sebastião desmente me luxa a Maria Luisa Brante mãe de dizer dos Santos sobre o 27 de Maio tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora o que interessa no canal é isso mesmo Luisa Sebastião desmente me luxa que a Maria Luisa Brante a mãe de dizer dos Santos sobre o 27 de Maio Ok família sem mais blá 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 sem mais contoquetras vamos lá ouvir a matéria completa alguém recentemente Maria Luisa Abrantes Miluxa colocou um dado novo na peregrinação sobre a barbárie do 27 de Maio de 77 neste caso chamando ao epicentro da questão a jubilada juíza Luzia Sebastião Gi não tive nada a ver com o 27 de Maio nunca incriminei ninguém tampouco a senhora que me acusa foi a reação de Gi acrescentado também foi uma vítima pois perdi antes queridos Miluxa afirmou em primeiro lugar para que a alma do tilo e de tantos outros mártires do 27 de Maio fruto da ambição desmedida de alguns e da carnificina de outros descansa em paz teriam de entregar os corpos aos familiares e lhes honrar com um funeral condigno o tilo era um jovem médico cirurgião de 28 anos que completaria 29 anos no dia 28 de outubro de 1977 e professor universitário desde o hospital de Santa Maria em Lisboa onde iniciou essa função como monitor porque terminou o seu curso aos 22 anos com notas brilhantes em segundo lugar não podem misturar os dois acontecimentos do dia 27 de Maio com os assassinatos perpetrados pela UNITA ou pela FMLA na sua agressão ao estado soberano de Angola independente Em terceiro lugar, eu nunca aceitarei qualquer reconciliação, nem poderá existir reconciliação sem que os generais Ludi, Onambue, o general Toca, o senhor Carlos Jorge, o senhor Veloso, o senhor Carmelino, o senhor Kifofo, a senhora Luzia Sebastião, a deputada Ruth Mendes, a senhora Xinda Dias da Silva, o senhor Getueira, o senhor Job, secretário do falecido Lúcio Lara, etc, que ainda estão vivos, expliquem o que se passou e onde foram enterrar os corpos. Em que rios ou mar foram atirar os corpos? Em que barranco foram atirar os corpos? Em que local foram queimar os corpos? Eu quero ver a coragem e a boca da G, que gritou para mim no corredor do Ministério da Defesa quando me fui entregar, fui eu que te mandei buscar. Como é que uma diretora das escolas primárias, que não era militar, mas professora primária no tal Maquia tinha poder para mandar prender. Mas mandou. Eu fui uma delas. Por isso, mesmo não sendo militar, ofereceram-lhe uma patente militar e ela exigiu outra mais elevada e assim foi feito. Esta falsa vontade de reconciliação é fictícia e visa apenas criar um ambiente mais favorável ao MPLA para as próximas eleições autárquicas. Porquanto o seu atual PR e o SPR não pretendem reconciliar-se, que moral existe para nos pregarem um fictícia reconciliação. A semelhança da pregação de uma fictícia luta contra a corrupção, com o engenheiro Manuel Vicente, generais Dino e Cupelipa e seus associados, Carlos Silva, e Dutrudes, ex-amigos de fação Cundipa e Ama, Tulumba, etc. etc. Gides vendo a enigma Miluxa à juíza conselheira jubilada, Luzia Sebastião, decidiu não entrar em confronto verbal e judicial, pelo menos numa primeira fase, com Maria Luísa Abrantes Miluxa por entender não ser prudente a proximidade, em homenagem ao distanciamento social, recomendado pela OMS e executivo angolano face à pandemia do Covid-19, garantiu ao Folha 8, fonte que lhe é próxima. Não tive nada a ver com o 27 de maio. Nunca incriminei ninguém, tampouco a senhora que me acusa, foi a reação no seio de pessoas do círculo mais próximo, onde teria acrescentado, também foi uma vítima, pois perdi antes queridos. A reação da magistrada tem a ver com acusações, segundo as quais a mesma teria tido um papel ativo nos ilícitos praticados por Agostinho Neto e a sua clique, nos massacres de 27 de maio de 1977, onde foram assassinados 80 mil cidadãos inocentes. A magistrada com uma carreira fulgurante a nível do direito, tanto como advogada e juíza jubilada pelo Tribunal Constitucional, diz não entender a tentativa de um assassínio da sua reputação e imagem. Considera despropositada, intemporal e a invada de má fé a acusação de Miluxa contra si ao acusá-la de a ter mandado prender no 27 de maio de 1977, porquanto não só não tinha condições físicas, como morais, porquanto estava de parto recente, no cimento do primeiro filho e, ainda, a perca de um cunhado. O cunhado referenciado é o comandante Bula, irmão de Magalhães Paio Van Vunda, marido de Luzia Sebastião, Gi. Conta a nossa fonte que ela foi o estado maior das FAPE-LA, no Ministério da Defesa, não como operacional mas sim como uma espécie de refugiada, depois de ter sido transportada num blindado, a mando de Lúcio Lara, que estranhou ela estar em casa, sozinha, com um recém-nascido, com os incidentes que estavam a ocorrer, muito perto do Alvalade, local onde morava. O encontro com o então segundo homem de neto deu-se por que Gi, ao ouvir movimentos de populares em correria e tiros, saiu-a à rua, uma vez, também, o marido não estar em casa e foi aí que o ex-dirigente do MPLA, Lúcio Lara, vendo o seu desespero a mandou subir com a criança no blindado e a levá-la para um lugar seguro. Portanto, chegada ao Ministério da Defesa estavam lá muitas outras pessoas, tentando procurar parentes e, ela, obviamente, o marido, que era oficial militar, Magalhães Pai Van Vunda, e foi aí, que, ficou a saber do ocorrido com o cunhado Bula, irmão do marido, barbaramente assassinado e, as primeiras informações que recebemos foi de terem sido os fracionistas a fazê-lo. Não vejo como uma mulher com parto fresco, com a perda do cunhado e ausência do marido, naquele momento, poderia estar fardada com arma a tiracolo e a dar ordens ou ameaçar outras pessoas, terá avançado, para de seguida questionar, como poderia apontar, ameaçar ou mandar buscar a camarada Meluxa, para aprender se, não sendo minha amiga, também, nunca tive nenhuma desavença que fosse merecedora de rancor e ódio. Só pode mesmo ser um mal entendido e tentativa de colocar em xeque o meu bom nome e honra, porque quem me conhece, pese a irreverência, é a minha forma de ser, sabe que nunca mandaria fazer mal a alguém, sem nenhum propósito e justificação, assegura a fonte familiar. Finalmente, a mesma fonte explica que, estando muita mais gente quando, na altura, chegou a camarada Meluxa, nenhuma confirma este episódio, o que parece estranho, nesta altura surgir essa situação. A família pensa que poderá estar ligado à presença do presidente João Lourenço no 80º aniversário de Magalhães Spivan Vunda, marido da magistrada jubilada, numa tentativa de o, a, aliar à cabala de prosseguição que o novo líder do MPLA faz aos filhos e ao antigo presidente da república, José Eduardo dos Santos. Certa ou errada a justificativa parece incontornável. João Lourenço que era pagar todas as marcas de Eduardo dos Santos no MPLA esquecendo-se que nessa aventura de raiva, ódio e ingatidão, vai, como no passado, plantando outras vítimas e destapando os podres de uma organização partidária que ao longo dos 45 anos, desgovernou o país como se fosse, se calhar é, uma propriedade dos senhores ditadores que lideram o país. Definitivamente, num estado físico debilitado, face à maternidade, não poderia camarada agir nem ordenar prisões, tampouco comandar operações, pelo que estamos na presença de um equívoco, garanto o familiar. Mesmo dando credibilidade à tese de que se tratou de um equívoco, uma realidade é inquestionável, João Lourenço está a conseguir mostrar ser o MPLA um autêntico saco de gatos, em que só no documentário toda a sua história, líderes e dirigentes anteriores, que não agradam o novo chefe, se arranham. Não imaginemos todos como se assassinarão num futuro que se aproxima. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse, se você curtiu, sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Então, família, crie a sua própria opinião, ok? E aí, já. E aí, já.